Música Quando pensar que está tudo acabado Cercado por todos os lados, não tem como escapar São tantas lutas que formam a barreira Com certeza é passageira, a vitória vai chegar Tenha fé que esta luta vai passar Vai andar sobre o mar, como Jesus andou Você deve olhar sempre para o alto De onde vem teu socorro, vem do Senhor As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor Aleluia Não faça como fez Pedro, vem Jesus Sentindo muito medo, Ele afundou Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor Não faça como fez Pedro, vem Jesus Sentindo muito medo, Ele afundou Entrega os teus caminhos e serás vencedor Aleluia Louvado e agrandecido seja o teu santo nome, Jesus Deus tremendo, Deus poderoso Aleluia Tenha fé que esta luta vai passar Vai andar sobre o mar, como Jesus andou Você deve olhar sempre para o alto De onde vem teu socorro, vem do Senhor As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor Não faça como fez Pedro, vem Jesus Sentindo muito medo, Ele afundou Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor Não faça como fez Pedro, vem Jesus Sentindo muito medo, Ele afundou Entrega os teus caminhos e serás vencedor Entrega os teus caminhos e serás vencedor Aleluia Aleluia Vamos também ouvir a irmã Suzete louvar o Senhor Aleluia Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça Aleluia Pois Tu és fiel, Senhor Fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Fiel a mim Fiel a mim Eu creio Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Oh, glória Ofereço a Deus Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Tudo é Teu Glória a Deus Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Eu creio Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel Aleluia Adora esse Deus Adora esse Deus fiel e maravilhoso Você que está aqui hoje Essa mensagem é para todos nós Pode ser exclusivamente para você Escuta o nosso Senhor Falar o seu coração Sinta a presença Sinta a presença Dele na sua vida Viva a sua vida Viva a sua vida Todos os dias Todos os dias Agradeça ao Senhor Agradeça ao Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel Aleluia Aleluia Senhor Meu Deus fiel a mim agradeço a oportunidade em nome de Jesus amém e aqui está cheio delas a casa do Senhor hoje está cheia de mulher virtuosa é motivo de glorificar o nome do Senhor o que seria de nós se não fosse essas mulheres virtuosas todos acharam, digo amém vamos ler diz assim a palavra do Senhor mulher virtuosa quem a achará o seu valor muito excede o de finas joias o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida busca lã e linho e de bom grato trabalha com as mãos é como um navio mercante de longe traz o seu pão é ainda noite e já se levanta e dá mantimento a sua casa e atarefa as suas servas e a igreja pode dizer amém amém graças a Deus vamos orar com o nosso pastor pela palavra querido Deus querido Pai que está no céu te louvamos meu Deus pela tua grandeza pela tua bondade nesta noite e pela tua palavra que nós ouvimos Senhor te agradecemos pela presença dos teus filhos que estão aqui nesta noite para prestar um curto e adoração a ti Pai Santo e Eterno fica conosco nesta noite Senhor nos enche da tua graça e do teu poder e do teu espírito salvando vida para o teu reino falando aos nossos corações batizando no espírito santo e com fogo renovando a fé de todos teus filhos que estão aqui Pai em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos a tua bênção nesta noite amém estava eu ali em Salvador no final do ano na festa final do ano e Deus usava o meu pastor o pastor Ivo e o Neva e falava Deus vai te surpreender aleluia e eu estou aqui vendo a surpresa de Deus e daí por diante porque eu não fiz plano nenhum de estar aqui e o Senhor nesta noite me deu este presente de conhecer mais uma família de Deus aleluia estou muito feliz porque o Senhor nesta noite me deu este presente eu sou grata ao Senhor e louvarei ao Senhor como diz eu louvarei ao Senhor em todas as situações e você também aleluia eu quero ler um salmo 97 que diz a majestade do reino de Deus que diz assim o Senhor reina regozije-se a terra alegre-se as muitas ilhas e nuvens e a escuridão estão ao redor dele justiça e juízo são a base do seu trono justiça diga comigo justiça e juízo são a base do seu trono está esperando a justiça de Deus ele não falha eu quero agradecer a Deus quero agradecer ao nosso irmão a esposa do nosso irmão Betânia e seu esposo Maxwell eu quero agradecer por essa oportunidade por esse convite que me foi feito ali em Cruz das Almas todos os amados irmãos aqui que moram em Cruz das Almas já me conhecem desde criança desde adolescente então eu agradeço a Deus porque Deus abriu essa porta através dos amados irmãos que já me conhecem e eu quero assim falar para as irmãs como foi lido aqui a palavra de Deus mulheres virtuosas quem achará e eu estou dizendo elas estão aqui porque onde estão as mulheres virtuosas se não aquela que procura a casa do Senhor para exaltar e glorificar o seu santo nome aqui estão elas estão abrindo seus lábios estão deixando as preocupações do lado e dizendo Senhor Tu reina e eu te exalto eu te glorifico porque o Senhor está na minha vida e eu estou lutando para ver o meu filho a minha filha o meu esposo liberto e estão aqui glorificando o santo e glorioso nome do Senhor prossiga firme minhas amadas assim como foi Débora como foi Ana assim eu também as vezes a gente se acha como mulher tão pequenina se acha muitas vezes o nada porque muitas vezes é humilhada de um lado do outro mas o Senhor Ele levantou as mulheres para sustentar ajudar os obreiros na casa do Senhor levante as mãos mulheres e diga Senhor eu te louvo porque sou mulher e te sirvo na tua casa aleluia e nós vamos adorar vamos louvar o santo nome do Senhor com a música sabor de mel se hoje a sua luta minha irmã está tão amarga está tão difícil você olha para um lado olha para o outro diz Senhor está tão está tudo tão amargo Senhor na minha vida aleluia mas dobra os teus joelhos tu vai ver como vai a luta vai ter um sabor de mel vai passar e você vai dizer tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel sim meu irmão aleluia aleluia cante confiando mesmo que os seus olhos pareçam tudo tão difícil tão difícil mas cante cante aleluia oh Jesus eu te amo ah meu amado tu és lindo o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel no começo tem provas amargas mas no fim tem o sabor do mel eu nunca vi um escolhido sem resposta porque em tudo Deus lhe mostra uma solução até nas cinzas ele clama e Deus atende lhe protege lhe defende com as suas fortes mãos você é o escolhido é tua história não acaba aqui você pode estar chorando agora mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido você vai ver a mão de Deus te exaltar quem tiver a te falar ela ela mesmo escolhida vou dizer que você nasceu pra vencer já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus quer a ti ninguém pode impedir então você verá com o brinca da palavra que o Senhor falou quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vê você na bênção vai se arrepender vai estar entre a plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você quem sabe no meu pensamento você vai dizer meu Deus como vale a pena a gente ser fiel na verdade a minha prova tinha gosto amado mas minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel aleluia como é bom passar na prova aleluia passe na prova porque vai sentir o sabor do mel Deus vai te levantar das cinzas e do porro Deus vai cumprir tudo o que tens te prometido você vai ver a mão de Deus te exaltar levanta tua mão quem te ver a ti fala você irmão ele é mesmo escolhido olha vão dizer que você nasceu pra vencer e já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor e quando Deus quer agir ninguém pode impedir receba viu então você verá com o pica da palavra que o Senhor falou quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vê você na bênção vai se arrepender vai estar entre a plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você quem sabe no teu pensamento você vai dizer meu Deus como vale a pena a gente ser fiel na verdade a minha prova tinha gosto amado mas minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor tem sabor maravilhoso é o sabor do mel que vem do céu aleluia as tuas lágrimas vão se tornar em mel tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel minha vitória hoje tem sabor de mel minha vitória hoje tem sabor de mel Não se esqueça Tuas lágrimas vão se tornar mel Aleluia Glória a Deus E nós ainda vamos louvar Vamos cantar uma música que está no nosso CD Muitas mães Estão chorando porque os seus filhos estão no mundo das drogas Se você nesta noite Vem a minha irmã, meu irmão Vem nesta noite, nesta condição Veio assim triste porque queria estar carregando o seu filho Ou seu parente, que seja lá quem for De sua vida, ou seu vizinho Para a casa do Senhor E ele ficou na esquina se drogando Olha, se você orar E confiar no Senhor Aleluia Você vai ver o que vai acontecer Porque Eu tenho um testemunho Antes De eu gravar essa música Do lado da minha casa Existia Muitos jovens se drogando Eles me viam quando passavam da igreja Da igreja E eu, mas eu ficava assim Jesus e clamava ao Senhor E dizia Senhor Tenha misericórdia deste jovem Senhor Envia o teu Santo Espírito Santo Para que quando eles pegam nas drogas Não sintam desejo, meu Pai Porque o Senhor realiza Todos os sonhos Realiza todo o nosso desejo Tudo que está vazio dentro de nós O Senhor realiza E eu comecei Dias após dias A orar Por aqueles jovens E glória a Deus Exaltado seja O Santo Nome do Senhor Porque nós somos apenas vaso Se você dizer assim Eu Senhor Me coloco na tua presença Como vaso Deus vai te usar Vai tirar as impurezas Vai tirar as pedrinhas E você vai brilhar Vai ser um vaso Um vaso Um vaso de honra Em todo lugar que você chegar Todos vão ver Que tem a luz Do Espírito Santo E ali aquele ninho Aquele lugar Onde os jovens se reuniam Acabou Aleluia Eu não sei Se algum deles Aceitaram a Jesus Mas eu não vi mais Naquela situação E nós vamos cantar Eu estou bastante rouca Antes de eu vir para aqui Amanhã toda Mamãe me procurando Achou que eu ia acordar bem cedo Não é amanhã? Mas eu acordei Às 5 horas Dobrei os meus joelhos Mais ou menos Levantei Eram as 10 horas Não é amanhã? E ali clamando ao Senhor Porque eu queria A confirmação Mais de Deus Porque do jeito que eu estava Eu não estava nem podendo Falar direito Estava preocupada Meu Deus Como é que eu vou cantar Dessa maneira? Não estou Está difícil Senhor Mas no momento que eu Dobrei os meus joelhos Eu senti que Deus Fez a obra E agora A voz já está saindo E está melhorando E a igreja orando Me ajudando em oração Vai ficar bem melhor Amém? Glória a Deus Nós vamos cantar E você que tem Algum parente Leva esse CD Porque a partir do momento Que esse CD chega Na sua casa Você leva Eu já estou intercedendo Já tenho três testemunhos Agora não vai dar para contar Mas com o passar dos dias Eu vou falar para vocês O que é que Jesus está fazendo Não é lá Chile e Cavalhais Não é lá Assim, não é tão Mas dá para ouvir Dá para libertar vidas Amém? Então leva E Jesus vai fazer A diferença Meu irmão Aleluia Deus é fiel Deus é fiel Tem pessoas aqui Que estão dizendo Senhor, aquele não tem mais jeito Minha irmã Persevere A vitória é tua A noite está chegando A luz no horizonte Vai desaparecer Uma mulher Contempla da janela Suas lágrimas Suas lágrimas Não pode conter Seu filho está distante Nesta cidade O abismo é genial Não há quem faça o bem Por tendência Só se faz o mal Não há quem faça o bem Por tendência Só se faz o mal Olha o que acontece O abismo esconde a face Doce é a ilusão Navegando em seus braços Drogado Com destino à prisão Drogados Muitos vivem Buscando a falsa E passageira Sensação de felicidade Levando suas mães Desesperadas As vidas Humilhadas A chorar e sofrer A sentir uma dor tão grande Que é supera a dor de parto O parto é recompensado Pelo seu nascimento Mas a dor de viver Dependente de bebidas Alcoólicas E drogas Ah, essa dor é terrível E só Jesus consola e conforta Se você quiser O Senhor de nossas vidas Te salvará Como se a salvaram muitos Ele te chama Vindem a mim todos Os que estão cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Tome posse dos bens Que Deus nos deixou Lê os testamentos Lê a Bíblia Ela vê a imagem Do seu filho Correndo pra lhe abraçar Sentiu o calor De quem está perto Mas na verdade Não sabe onde está Seu filho está distante Nesta cidade O abismo é gelhão Não há quem faça o bem Por tendência Só se faz o mal Não há quem faça o bem Por tendência Só se faz o mal Amém O abismo é gelhão Doce é Ainda